Olá! Estão me ouvindo? É o Nicolai. Contato transdimensional estabelecido. Estão me ouvindo. Tchau, tchau. Oh, all this hammering is working my arms, something fierce. Massimo de munição. Oh, look at all this ammo. Oh, look at all this ammo. Oh, look at all this ammo. Vamos lá. 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 Vamos lá.